A violência das imagens não deixa dúvidas quanto às intenções do atirador que dispara à queima-roupa e com o claro objetivo de abater o alvo. O vídeo amador capta o momento em que um grupo de homens, empunhando armas de fogo e facas, ataca outros indivíduos que tentam fugir por uma rua residencial. Aconteceu pelas 11 da noite desta terça-feira, na freguesia de Árvore, em Vila do Conde, precisamente na rua onde morava um dos envolvidos, um homem atingido por dois disparos que se revelaram fatais. A vítima, de nacionalidade chinesa, participava num encontro de empresários, todos eles também chineses, nas imediações daquele local, quando, por motivos ainda por apurar, se desentenderam. Segundo vários moradores ouvidos pelo JTN, o homem, de 40 anos, procurava fugir, mas não conseguiu evitar a fúria dos agressores, que o perseguiam disparando na direção da vítima. Foi atingido por dois projéteis e teve morte praticamente imediata. Outro homem, de 39 anos, foi também baleado no abdômen e esfaqueado. Foi assistido no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde está estável e livre de perigo. Um terceiro ferido deslocou-se pelos próprios meios, até ao Hospital da Pova de Varzim. Ali chegado, explicou que tinha sido esfaqueado na mesma rixa e que tentou fugir e pedir ajuda, mesmo antes da chegada dos meios de socorro e das autoridades, por temer pela própria vida. Próximo do local do Tiruteio, encontra-se uma zona de armazéns chineses, conhecida por Chinatown. A GNR deslocou-se ao local e preservou os vestígios, mas a investigação foi rapidamente assumida pela Polícia Judiciária do Porto, que identificou quatro intervenientes nos desacatos.